O secretário-chefe da Casa Civil, Fábio Branco, e a secretária adjunta da Educação, Yara Vortman, se pronunciaram sobre o bloqueio das coordenadorias regionais de educação realizado por representantes do CEPER Sindicato nesta segunda-feira. De acordo com a secretária Yara Vortman, em função do bloqueio, alunos foram impedidos de realizar a Prova Brasil. Esse trabalho não é só do Rio Grande do Sul, é um trabalho feito no Brasil inteiro, coordenado pelo INEP, e a instituição que ganhou a licitação é a Fundação Getúlio Vargas. Estamos envergonhados de mostrar que o Rio Grande do Sul não pôde, em algumas escolas não pôde fazer a prova, mas nós temos a certeza, hoje foi nos quintos anos, nós temos a certeza que tem mais as provas dos nonos anos e do terceiro ano do ensino médio, e tomara que a gente possa retomar essa questão, que para nós é muito importante, porque é da Prova Brasil, deste da prova e também do fluxo escolar, que a gente tem este grande índice que é o IDEB, que é o que baliza a educação no Brasil. O secretário, Fábio Branco, destacou que o governo se mantém aberto ao diálogo. Essa greve não contribui com o crescimento ou com a realidade hoje que nós vivemos. Nós vivemos uma situação financeira muito difícil, nós temos dito desde o primeiro dia de que o governo tem feito um esforço para minimizar esses impactos financeiros, seja numa condição do esforço de colocar os salários em dia, mas efetivamente até mesmo das atitudes, de pagar primeiro quem recebe menos, a indenização do décimo terceiro e também dos salários, entendendo como justo essas reivindicações. Então, por isso que eu digo que o governo vai estar sempre aberto ao diálogo, solicitamos a sensibilidade para que a greve não contribui absolutamente nada com a realidade, e nós estamos muito próximos a poder apresentar uma solução definitiva a partir dessas iniciativas, adesão ao plano de recuperação fiscal e outros encaminhamentos e projetos que estão sendo ou constituídos internamente ou encaminhados para a Assembleia, para que nós possamos ter essa solução o mais rápido possível equacionada.